Tópico 10.4, exclusão de dados. O código para executar uma exclusão de dados é ainda mais simples que os códigos para atualização e inserção de dados. Então nós temos o código e a respectiva explicação dele na sequência. Novamente eu vou fechar a minha imagem e vou lá para o NetBeans para a gente analisar esse código. Primeiramente eu importo as três classes que serão utilizadas aqui nesse exemplo. Depois promovo a conexão aqui. Escrevo o meu comando de delete. Notar que aqui existe apenas uma interrogação porque eu quero apagar o registro. Então eu quero apagar lá de filme o registro de código igual ao código que eu vou informar. Eu gero aqui um objeto do tipo PrepareStatement a partir desse SQL e da conexão. E aí eu coloco aqui no lugar da interrogação para colocar o valor 1. Então na prática esse comando vai apagar essa linha aqui. Na verdade é esse comando. Aqui eu só estou colocando um e nesse comando eu vou apagar a linha. Então vamos executar para ver se aquela linha vai ser apagada realmente. Novamente eu esqueci, devo ir aqui, executar arquivo. E ele já fez a exclusão. Vamos dar um refresh aqui. Olha lá, sumiu o registro. E o que acontece se eu tentar mandar excluir novamente? Tá? Olha só. Se eu mandar excluir novamente, não vai acontecer... Não vai acontecer nada. Por quê? Eu pedi para deletar o filme de código igual a 1. Não existe um filme de código igual a 1, ele não vai excluir ninguém. Mas se eu colocar para excluir o filme de código igual a 2 aqui, olha só. Se eu der um refresh agora, eu apaguei o filme de código igual a 2. Então é um código bem simples. Se der algum erro, ele vai dar a mensagem. Aqui eu escrevi o meu comando. Aqui eu fiz a minha conexão igual aos demais exemplos. E aqui eu setei o valor aqui da interrogação. E ao final, eu executei o update. Bem, com isso, a gente termina o tópico 10.4. Muito obrigado.